A CIDADE NO BRASIL 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 Sabes? Já me acostumei ao cheiro deles Já percebi que sou apenas um objeto com qual eles podem brincar durante aqueles minutos ou horas pelas pés eles pagam sou uma boneca de plástico sou falsa feita para lhes dar prazer mas eu eu não sinto nenhum prazer simplesmente tive que me acostumar a esta vida melhor dizendo a esta miséria que chamo de vida na verdade até não me posso queixar muito eles tratam-me bem dão-me presente elogiam-me durante o dia todo eles gostam de mim mas sei que não é amor aliás nunca ninguém me amou nunca ninguém me amou então não não eu não nem eu não eu não Cresceu bastante. A prostituição é um fenômeno mundial Este fenômeno acontece um pouco por todos os países Em Angola não é diferente No Lubango particularmente também não Estamos nas ruas do Lubango, devem ser perto de 22 horas E nós vamos atrás dos pontos identificados como pontos recorrentes Onde as mulheres se expõem para atos de prostituição E como a ocasião faz o ladrão Eu vou exatamente nesse momento tentar me infiltrar de forma despercebida E conversar com essas meninas que estão aqui bem ao virar da esquina Estou curioso para ver qual vai ser o resultado Fique aí e acompanhe E aí E aí E aí Olha moça, eu estou na com os amigos Mas nesse caso nós queríamos uma noite Ah Uma noite, nós queremos três Não é? Uma noite Seis mil Seis mil por cada? Seis mil por cada? Ah, seis mil Mas nesse caso Nesse caso Nesse caso Vocês aceitam se deslocar ou como é que é? Eu quero se deslocar Sente a certeza Porque eu vou deixar o dinheiro Deixam dinheiro com alguém? Sim A pessoa está aqui? Ah, ele Ah, um jovem Se vocês irem conosco Não tem problema a resolver Então você deu o teu dinheiro Não pode ir e vão Mas como é que é a condição? É até civil ou é só? Até que você vai sentir Depois você continua mais Porque eu não sei o que vai mais Exato A noite toda mesmo? Sim Mas temos que preparar algumas bebidas É, isso mesmo O ambiente é assim É uma noite Estas jovens garotas interpelam os homens pela rua Lançam a proposta E em seguida rumam para o local Onde é perpetrado o ato sexual Mas antes disso Elas são obrigadas a deixar parte do dinheiro Com o cafetão da zona O nosso repórter Seguiu viagem para os outros pontos de prostituição Tendo passado pela rua adjacente ao hotel Chico Chico Beco 2 E a famosa pensão escola Boa noite Obrigado Não parece ali? Deu-me ainda para conversar, não é? Para saber como é que é 2 mil 2 mil? 2 mil 2 mil Como é que funciona? 2 mil rápido A famosa aqui não tem nenhum espaço Como é que fica? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é o hotel? Não entendi Onde é que é? Na sua ave? Na sua ave? Mas isso é por minutos? Aqui que eu preciso Fazer programa? É Até aqui? 2 mil Aqui dentro Mas a rapida como é que funciona? É até a pessoa se vir? É Mas tem quartos aqui? Tem um tempo Feita a pesquisa Feita a pesquisa concluímos que neste negócio a concorrência não é desleal Hoje todas elas praticam os mesmos preços Com exceção de alguns serviços No Beco 2 a rapidinha fica por 2 mil quanzas A semelhança do que acontece no Beco 2 Na rua adjacente ao hotel Chique Chique A rapidinha também fica por 2 mil quanzas Assim como na pensão escola e no grande hotel da Uila Felizmente conseguimos conversar com uma prostituta em exclusividade Marisa do Rebento contou-nos tudo o que acontece Eu entrei nessa vida aos 18 anos Por influência mesmo das amizades Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos Eu já tinha amigas que estavam nessa vida E eram mais velhas Algumas com 20, outras com 21, outras com 22 Eu não me orgulho nem por fazer isso Mas A vida me obriga a fazer isso E é porque Bem Eu não sei como contar isso Antigamente tínhamos um sítio Específico Uma casa só nossa Onde as pessoas já conheciam que lá se fazia esse nosso trabalho Então Mas depois A gente vai Como é que eu posso dizer Os clientes ficam Conhecem né Cada uma de nós Eles ficam com o telefone E as vezes nem precisamos mais ficar naquela nossa Naquela nossa casa Ou naquela nosso quarto Sei lá o que Como é que eu posso chamar Eles ligam E aí a gente Quer dizer Primeiro éramos fixas E agora somos móveis né Eles ligam E a gente vai E também depende Quando eles próprios que vêm Aí o preço é outro Quando eles vão Ou quando a gente vai Nesse caso né Quando a gente vai pra lá Também A vantagem é outra Então Isso é vice-versa Em todo caso Nós fomos atrás de pessoas Que tiveram experiências Com casa de prostituição Essas pessoas decidiram Dar voz e rosto Às nossas câmeras Para assim poderem contar-nos O que passaram Dentro destas casas Bom Não é novidade De que na cidade de Lubango Existem várias redes De prostituição Pra já é mesmo diferente É mesmo Não tem nada a ver Aquilo fica pra ser Uma brincadeira Que você vai fazer lá Não tem mesmo nada a ver Nem a mesma coisa Que você faz com a tua namorada É mesmo uma brincadeira lá Na verdade É uma situação Também um bocadinho triste Porque São lugares Sem condições nenhuma Condições Estamos a falar De condições de higiene No caso Higiene Camas Camas Não nos constatamos Aquilo Nunca tínhamos visto antes Um dia muito chuvoso E eu fui com a minha amiga A me esconder A um sítio A um lugar E chamam de pensão Escola E eu não sabia Quer dizer E eu e a minha amiga Não sabíamos Mas o que me chamou a atenção É que as moças Que frequentavam lugares Estavam de Tchuna Baby Fumavam E aquilo nos deixou Tipo O que eu falo Aqui Então Tipo É normal Assim É normal Tem nada de especial Tem lá uma televisãozinha Porque elas vivem lá São quartos dela Praticamente é casa dela É sempre um fogão Não sei o que Blá 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 Essas coisas assim Porque elas vivem aí dela Tem zonas com quartos Foi a primeira vez A ver aquilo Faz uma média de 3, 4 Aquilo tinha uns 8 quartos Seguidos 8 quartos De fora nem dá para contestar Mas dentro Você vê a realidade E é um bocadinho triste Sem higiene Sinceramente Durante o dia Não se verifica Muita movimentação Pois é durante a noite Que essas mulheres Se expõem para os homens Mas ainda assim Podemos verificar Um grupo de mulheres Que aproveitam A luz do dia Para tais práticas Tem muitas meninas Que fazem isso Tipo a luz do dia Eu já vi Apulhar a luz do dia No táxi Presenciar O ato como tal 14 horas Há 14 horas Quais horas que em esta pulmina Sim Não Olha Estava por cima Não estavam muito escondidos Porque lá estava assim Visível Ela estava de 4 Isso De 4 Tinha assim Tinha alguns arbustos Mas Era visível Não tinha como não Não ver Pela cena Impossível Eu passo ali Todos os dias Quase todos os dias Então É impossível É tipo Você só foi lá Numa aventura Só para amanhã Chegar no tau Onde eu bazei Eu também Mas é mesmo diferente Não tem nada especial Uma coisa Vum pá Não tem nada Estar namorando Estar ali bem Estar na pergunta Pô Aqui está cheirar calor Não tem nada disso Já direto o assunto Entrou Vum Não quero saber Não tem nada Trabalha até o horário Depois de você Outro ir E outro ir E outro ir E a vida vai Como se não bastasse Gays Até Gays Gays Também temos Prostituição Homossexual No Lulvango Então Nunca imaginei Que aqui no Lulvango Tivesse Situações assim O primeiro relato Que eu ouvi De um amigo Sobre a projeção Ele pagou o seu dinheiro Foi E não conseguiu Envolver-se Sexualmente Com a moça Porque Elas têm Uma lei Uma prática Se eu posso Considerar Você paga O dinheiro E depois Da ejaculação Tudo Acabou-se Então Ele nem chegou A penetrar Na moça Por conta Da fisionomia Da estrutura Das mulheres Que praticam Essas práticas Então ele acabou Por ejacular Antes de um tempo Então foi Uma primeira experiência Que eu pude Observe-se Que eu pude Ouvir De um amigo E ele me disse Que não foi Nada bem Porque pronto Gastou o seu dinheiro E não conseguiu Envolver-se Sem Totalmente Com a moça Mas como é que é O processo de atendimento Chega-se Vai para um balcão Tem um balcão Tem um balcão A moça A moça Nos disse Para entrar E ali Constatámos Constatámos Ali O espaço Foi um arrepio Bem Os clientes Que mais aparecem Tropas Os tropas Eu acho que Também alguns Taxistas Na sua maioria Taxistas E às vezes Mesmo esses papoites Sabes Eu não posso aqui Estar a falar muito Para não ter que Sujar A imagem de certo Os papoites Com o mesmo cargo Mas são mesmo Pessoas E ah Talvez não são Não tenha aquela Satisfação em casa Então vim aqui Nos procurar Nós não Quer dizer Nós fizemos tudo Às pressas Para atender Outros clientes Então Nós só fazemos Acho que Nós não sentimos Não Nós não sentimos Prazer mesmo Porque E também acho Que isso é psicológico E quando tu fazes Já Quando tu fazes Com uma mente Assim E ah Não sentes mesmo Nada Já pensei Muitas vezes Em Deixar de fazer Isso Já pensei Mas Eu acho Que não tem Outra forma Mais fácil De De fazer dinheiro É fácil Porque Nós não precisamos Trabalhar muito Para Ter esse dinheiro É difícil Por quê? É difícil Porque Nós somos Obrigadas A estar Com qualquer tipo De homem A gente não sabe Se vende De onde Como é Que Se eles são Sei lá Como é Que eles são Nós só Nos importamos Com o dinheiro Que eles trazem A casa Temos Temos locais Que todo mundo Já conhece Temos locais Que podemos considerar Os locais Que são as casas De importunção Dentro da cidade De Tulubango Se eu posso Assim Considerar Como a pensão Escola Temos também O BQ2 Como sendo As casas Reconhecidas Por todos Nós Aqui na Cidade De Tulubango Em tudo Que é Canto da cidade De Tulubango Podemos encontrar Encontrar A prostituição E essa prática É mais frequente A partir das 17 Das 18 E mulheres Que se encontram Normalmente A estas horas Andarem sozinhas Pela rua da cidade De Tulubango Muitas das vezes Porque estão Em busca De algum Benefício Financeiro Em troca Do sexo E temos locais Como a Nossa Senhora Do Monte Na rua adjacente A Nossa Senhora Do Monte Temos locais Como a A C Catedral Também na rua adjacente A C Catedral Temos ainda No Grande Hotel Da Uila Como sendo Um local Também Já conhecido Mas nos últimos tempos Podemos considerar Que a Senhora Do Monte E a C Catedral Têm também Desenvolvido Essa prática De maneira Muito Mas muito Significativa O que é que Nós podemos entender Por prostituição A prostituição É o ato De envolver-se Com outra pessoa Na busca De satisfações Materiais E ela pode ser feita De diversas formas Por exemplo Pedindo alguma coisa Por alguém De forma insistente E depois De envolver-se sexualmente Encontrar alguém Que se calhar Precisa de alguma coisa E em troca Lhe peça sexo Então também Podemos considerar Por prostituição E dentro da nossa sociedade Se for para fazer Uma descrição Daquilo que é A prostituição Hoje em dia No Nulubango É importante Realizarmos Que a prostituição No Nulubango Tem crescendo De maneira significativa Podemos também Salientar Que a prostituição Tem a ver Com fatores Socioeconômicos E dentro da nossa sociedade São os fatores Que muitos têm Desenvolvidos Para que esse número De práticas Vem aumentando Cada vez mais Na nossa sociedade A prostituição A prostituição Ela nasce Antes da idade moderna Na pré-moderna Nós vamos encontrar A prostituição Porque outras religiões Essa prática De prostituição Era como se fossem Muitos deuses No passado Claramente as pessoas Se entregavam Como se estivessem A adorar os deuses Por causa Do escuro De fertilidade Isso começa já Na Babilônia Antiga Por isso Deus chama A Babilônia Antiga Para que ele saísse Do meio Daquela toda Daquele todo Misticismo Daquelas práticas Contrárias Então Deus convida Para sair do meio dele Ele sai do seu povo Da sua parentela Da sua terra Por causa Daquela toda Parece que A prostituição Ela acabou Por globalizar Naquela época Naquele mundo Da Mesopotâmia Então Ele não sai Daquela terra É a Mesopotâmia Na interessa prática A Grécia Na interessa prática O Egito Na interessa prática Os membros Na interessa prática E nós conseguimos Entender com mais equas Até Uma Grécia Por causa Da adoração Que se fazia Pela Afrodite Que era Deus Ela fez a pernitilidade Eles faziam essa adoração E também existia Sacerdotes E sacerdotiza Prostitutas E nós podemos fazer Aqui o enquadramento Psicológico E sociológico Da prostituição Da província da Uila Em particular No município de Lubão Que é a questão Que nós estamos aqui A levantar Na questão sociológica Nós vimos que Em função das dificuldades Que as famílias Vêm vivendo E atravessando Por causa da crise Aqui evoco mais uma vez Elas buscam A necessidade De satisfazerem Os seus desejos Principais Ou primários Que podemos considerar E aqui tem um papel E aqui tem um papel importante A igreja Que é aquele Que aconselha As famílias As escolas Que participam Diretamente Também Para que haja Uma consciencialização Com parte Dessas famílias E o enquadramento Psicológico É que Uma pessoa Depois de Ir às casas De prostíbulos Ou de prostituir Ela não vive em paz Depois de um tempo Porque Quando eu me envolvo Com alguém sexualmente Alguém que eu não gosto Por exemplo Tarde ou cedo Acabo de sentir Alguns remorsos E esse remorso Há de seguir Durante a vida toda E normalmente Nós conhecemos Pessoas que Têm estado Constantemente Na pensão escola Ou no BQ2 Como sendo Uma forma De buscar A satisfação Sexual E Essa satisfação Se assim Nós pudermos relatar Normalmente É uma satisfação Não completa Porque Estamos a falar Da prostituição Tens Algum Tempo Determinado Que As moças Que As Praticam Cobram Para que Tu Possa Exercer Aquilo Que Você Pagou Ou seja Tu Pagas Por algum Tempo Determinado Mas Depois Verás Que A tua Mente A tua Psique Ela Vai Te Prejudar Você Pudeste Laçada Do Precipício Para Baixo Então Ela Te Leva Mas Também Te Abate Ela Causa Suicídio Então Todo O Objetivo O Objetivo Último Da Prostituição Não É Destruição Porque Ela Mata A tua Moral Destrói Seu Caráter E Ela Rouba A tua Dignidade A Prostituta Não É Simplesmente Aquela Que Nós Encontramos Nas Casas De Prostíbulos Pelo Contrário Há Há Quem Até Consegue Aqui Trazer Uma Nova Abordagem Ou Dizer Todas As Pessoas Que Se Envolvem Sexualmente Com Outre A Busca De Bens Materiais Podemos Considerar Também Como Prostituição Porque A Prostituição É Encarada No Sentido De Ser Habitual Recorrente Não É Só Uma Vez Aquelas Aquelas Que Fazem Recorrentemente Isso É Que Nós Chamamos De Prostituição Que Cumpre A Dual Dade Que Cumpre Companheirismo E Que Cumpre A Reprodução E Toda Relação Que Não Tiver Esses Princípios É Contra Bíblia E Contra Bíblia É Claramente É Uma Relação Imoral Que É Condenada Então Para Isso Posso Dizer Que Toda Prática De Prostituição Que Do Antigo Somento É Que É Definido Do Hebraico Como Kenechá Somente Traz A Ideia De Por Neia Que É Postituição Os Preços Variam Por Noites Variam Por Horas Também E Por Minutos Se Por Exemplo Tiver Com Uma Agenda Porque Também É Por Agenda Porque Tem Clientes Que Ligam E Dizem Não Quero Contigo Então Quando Eu Sei Que Estou A Espera De Um Cliente E Um Outro Antecipa Aí Se For Rápido As Pessoas Variam De Seis Mil Seis Por Noite Doze As Cobramos Mais Quando Vimos Que São Aqueles Cotes Que Eu Te Disse Aqueles Pais Que Eu Não Posso Estar Aqui A Mencionar Porque Pode Se Não Escolhemos As Pessoas É De Acordo As Suas Possibilidades Financeiras E E Não Escolhemos Pessoas Por Físico Por Físico Nesse Caso Eu Me Referia A Altura Beleza Alguma Coisa Nós Não Vemos Nada Disso O Cliente Chega Damos Nossos Preços Se Ele For De Acordo Então A Gente Faz Nosso Serviço E Se Não For Nós Também Não Acidamos É Só Isso Não Temos Escolha Esta Profissão Desgraçou-me Desgraçou-me Cedo Demais Neste Jogo De Sedução No Início Acreditava Que Um Dia Alguém Me Ia Salvar Alguém Me Ia Libertar Desta Prisão Mas Hoje Sei Que Já Não Há Nada Nem Ninguém Que Me Possa Ajudar Eu Estou Presa Neste Mundo Onde As Mulheres São Brinquedos E Os Homens São Os Donos Delas Desgraçou-me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto